No top de cinco segundos, a hora do Moção. GVT, a operadora que mais respeita os clientes. Pitu, resenha com a galera? Hoje tem, se beber não dirija. Moção! Fala a boca que o programa vai começar! Aí dentro! Lá 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 lá, Moção está no ar. Lá 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 lá, Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Alô, baby! Vai daí, Demente! Chama! Chama! Chama que começou as fuleiras! Começou na bagaceira! Chama na grande! Aumente o som a partir de agora a maior viência do rádio brasileiro! Brasil! Muita fuleira é aí dentro do seu radinho! Pra você que nesse momento está ensinando desembragado a rascarqueiro! Cuidado! Seu que está ajudando mulher a estourar o cheque especial! Eita! Seu que está tefilando o suvaco de mis com a pinça! Você não pode perder o vinte participando do Pumba Relógio! Relógio! Ali no prêmio na Corrida Contra o Tempo, ainda hoje tem chefe gourmet! Chefe caniço, um prato para hoje! Assim, um tiragosto, um tira! Ah, um tiragosto é uma passarinha ao molho pardo! Muito bem, Chefe! Chefe, você vai aprender! A rainha Elizabeth é toida por passarinha! Ei, ei, ei! Ai, não! Ei, o programa lotado de pegadinhas! Que que eu? Chefe, vou ligar para a Zilma! Exatamente, doutor! É outra que eu vou dizer que ela é mãe de santo! Mãe de santo! Ela fazia uns trabalhos! Ainda hoje eu ligo para a Noelia! Noelia! Ela tem uns braços muito cabeludos e é conhecida como carpete! Isso! Oh, cara! E ainda hoje eu vou ligar para a Geojet! Geojet! E dizer que ela está usando máscara porque o povo fez! Olha lá! Nem é só o que tem com medo, mano, é ego! Pegadinha, como são! Oi, oi, oi! Começando de conforção! Atualmente, doutor! Eu vejo a partida, mas eu vou dizer que é uma mãe distante, mas eu morrido, né? Trabalho! Um feitiço para a turma! Mãe, você tem experiência com fazer trabalho? A gente aprende, né? Para que é que tem um livro? Para ensinar! A senhora teve alguma aula com algum babalaú? Aquele livro de São Cipriano! O babalaú! O babalaú disse que não precisa de uma cumba maior do que a inveja! Ó, 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 ó... Onde é ele? Alô? Eu queria falar aí com a Dona Vilma! Quem é que está falando? Ô, amiga, sobre os trabalhos que ela faz, eu queria conversar com ela! Que trabalho? Quem me deu o telefone dela foi uma menininha! Ela não faz uns trabalhos, né? Que trabalho? Eu não sei, não estou sabendo de qual trabalho você está se referindo, não, meu amigo! Eu sei os trabalhos que faz vestindo, esses despachos que mexem com galinha! Não é gronja, não, sabe? Mas é uns trabalhos com galinha! Não, não tem isso, não, menino! Existe esse trabalho, não, viu? Mas ela não faz uns trabalhos de amarração, né? Não, mas não existe trabalho dessa natureza, não, compadre! Não, mas por que me indicaram o Vilma? Não, pois a indicação está completamente equivocada, viu? Mas não é da casa da Dona Vilma? É, mas não existe esse negócio de encontro, não, terreiro, não! Isso é conversa, viu? Não, não, terreiro, não! Trabalho que vocês fazem, né? Nem trabalho, nem trabalho em terreiro, nem existe isso, não! Mas vocês fazem trabalho é por bem, é linha branca, né? Não, não tem nem bem, nem mal, nem de jeito nenhum, meu amigo! O senhor quer que eu leve a foto da pessoa pra vocês trazerem ela de volta? Não, não quero não, muito obrigado! Aí, com o meu pagamento, é quando a pessoa voltar, a gente paga, é? Alô! Ô, para a Dona Vilma? Quem está falando? Dona Vilma, quem me indicou a ligar pra senhora foi para agradar! Ele disse que a senhora fazia uns trabalhos bem feitos, não era? Ô, chefe, que coisa é essa? Aí eu queria trazer uma pessoa de volta em 24 horas pra vir aqui em casa me dar um banho! Se essa pessoa era você! Mas vai se enxergar, caba safado! Você quer que eu denuncie você pra polícia? Seu capo, seu cachorro! Tenha vergonha, tenha vergonha na sua cara! Deixa ele incomodando os outros! Não, não, não! Ah, esse é o abalhão, a linha branca! Ninguém, olha! Ah, esse é o abalhão, o melhor que tem pra dar banho! Ah, é, o abalhão! Bom, ninguém é! Tem 24 horas por do lado! Ah, hoje, né? Se eu trouxer a tremenda na carteira! Ah, hoje, né? Ah, eu tenho que pra se eu não, não, não! Ah, eu tenho que pra não, não! Ah, não trai nem o sinal da operadora! Ah, ah! Eu não vou ligar de novo não, vou, não! Liga, 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 liga! Nigere óleo. Alô? Ei, Zilma, pega aqui pra ver se eu tô carregado. Meu amigo, se você não tem o que fazer, vai se lascar, viu? Tu tem gosto. Se você não achou um macho ainda que... Que... Põe... Procure o que fazer. Deixa a sua bandidagem, viu? Que eu não gostei dessa frescura não, viu? Aqui é coisa de respeito, né? Não tá com fuleiras não. Põe... Que coisa é, Zilma? Eu tô com encosta. Pega aqui, pô. Se eu tô carregado. Não! Ei, pô, que não sei se eu ligue de novo, né? Liga, 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 liga. Que coisa já muda, Zilma? É de... É de... É de... É de... É de... É de... Não ri, não ri, não ri. Tis... Oi? Ôi, família, eu queria falar aí com o manzinho dos Quatro Cantos. Você sabia que seu telefone tá sendo monitorado, sabia? Tu também é pai de santo? Vamos parar com essa apajaçada, hein, que é o melhor que você faz, tá bom? Tu fecha corpo que teu caneco tá aberto. É, o fresco do teu pai é aquele filho de rap*****, viu? Tu é alguma coisa do caboclo mamador? Para tomar no seu c*****, filha da c*****. Para procurar a c***** da sua mãe para cuidar, rapaz. Ô amigo, mas me deram o telefone de Zilma dizendo telefonezinho de trabalho. Pobrema é seu, soltário. Vem aqui tomar satisfação. Ah, tu sabe quem tá falando? Fala um coltário igual você, rapaz. Fica perturbando os outros. Tem o que fazer não? Tu tem o corpo fechado pra bala, mas aberto pra outras coisas, né? Vai tomar no seu c*****, rapaz. Vai encher seu c***** de c*****, seu viado. É disso mesmo que entra aí. Porrindo aí, ó. Que que é isso? Mãe, é fechado o seu? É não. Pegadinha do Musão. Musão! Fala, fala Musão. Se seu chefe é muito chato, faça como menstruação de tenda. Chegue sempre atrasada. E agora é hora de ouvir. Vamos ver quem participa comigo hoje. Hello! E aí, Musão. Quem fala? É o Fernando. Assalariar! Pela potência psicológica. Tudo bem, Fernando? Joinha. Pra quem não conhece, Fernando é um grande empresário no ramo de comer formiga pra ficar bom da vista. É isso. Ele que ensina relógio a trabalhar atrasado e administrador do grupo. Eu brigo por um centavo. Ah, Maria. Eu também. O homem não aceita troco de bala, não. Fernando, você tá preparado pra participar do quadro de hoje? Tô. Só não sei se eu vou acertar, mas tô. Pois boa sorte pra você. Vale no prêmio, vale no meu kit. Você tem que acertar todas as perguntas dentro do tempo do cronômetro, tá certo? Tá certo. Você pode passar uma vez e pode chutar outra. Boa sorte, Fernando, que agora o senhor tá aqui no quatro. É nóis. Bumba. Relógio. Primeira pergunta de hoje, o relógio rodando a atenção. No filme Cinquenta Tons de Cinza, com quantos minutos aparece a cena de uma boneca inflável se depilando? Oito segundos de filme. É. Será que com oito segundos de filme apareceu essa cena de a boneca se depilando inflável? Mais uma pergunta. Quantos graus fazia em Cuiabá quando John Lennon compôs a música em Madden? Isso. Quarenta e seis. Sem gastos quarenta e seis graus, já sobra mais outra. Quantos rolos de papel higiênico são gastos na casa do BBB por dia? Trinta e seis. Não, pode chutar outra. Trinta e cinco. Acertou, você é gasto! Uhul! Trinta e cinco rolos, mais outra. Quantos centímetros medir a cobra que tentou Eva no paraíso? Caramba! Vinte e dois centímetros. Vinte e dois centímetros. Uau! Qual o tamanho da bichão na cabeça na primeira? Vinte e dois centímetros cobra o último agora! Vai no prêmio! Em que país os homens amarravam uma pedra nos testículos pra ser o primeiro filho nascer homem? Não, não, não. É... No Haiti. Ahhhh! Eita, Fernando! Você ou não era Haiti, era Nova Zelândia. Foi pra escojou só um dente que ele tinha de ouro. E quebrou um cílio no meio. Isso não vale nada, não. É... Tá aí, faça como o Fernando participe! Vem me enfrentar e ganha prêmio comigo aqui no quadro! Bumba! Relógio! Musão! 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 Se você fica online procurando bandas novas que quase ninguém conhece, a banda larga da GVT é pra você! Agora, se você usa internet só pra baixar aquelas músicas clássicas que não tocam mais na rádio, a banda larga da GVT é pra você também! Com GVT você tem tudo pra ser como quiser! Ultra banda larga de 25 mega por apenas 25 reais no combo ilimitado GVT! Conte com a gente pra ser você! Ligue grátis! 10325! Consulte os termos no portal! Vem! Tá tudo preparado, é só você chegar! A turma reunido, o DJ vai tocar! Sua música preferida agitando a balada! E a pitucola tá no ponto! Bem gelada! Que festa linda, isso é o que interessa! Brindando com pitucola, você em clima de festa! Que festa linda, isso é o que interessa! Brindando com pitucola, você em clima de festa! Leva com moderação! O fenômeno está no ar! Pegadinha do Musão! Empurrou! Mais uma pegadinha, eu vou ligar agora! Vamos ver se pega a pressão! Diga com força! Vamos ver se tem uma polpa! Se pega! Eu vou ligar pra nós! Ela é muito tabeluda! Ela tem os braços tabeludos! É conhecido como carpete! Eu vou cantar se ela tá vendendo cabelo! Vendo cabelo! Ela é homem! Ela é homem! Ela é homem! Ela é homem! Ela é mulher! 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 Alô! Opa, Dona Noelia! Eu tô ligando pra saber se a senhora ainda tá vendendo cabelo! Tô vendendo cabelo? Não é Dona Noelia, né? É! Me diga uma coisa, Dona Noelia! Como é que a senhora tá vendendo cabelo? Não! Vendo cabelo não! Teve telefone vindo esses negócios! Eu passei pessoalmente pra gente se acertar? Não! Mas é pra que mesmo? Pra saber! Assim, o material! Olhar, né? Saber o valor, o preço, a qualidade! Não! Eu não consigo isso não! Mas o que tá dizendo que a senhora vende cabelo? Eu não tenho cabelo pra vender não! Pô, Dona Noelia, aqui tem um anúncio no nome da senhora! Puxa! Pois não! Eu nunca vendi essas coisas não! Nunca nem fiz nada assim de coisa de salão! Mas a senhora tá me entendendo bem, Dona Noelia! Porque aqui tá dizendo que a senhora vende cabelo! Eu sei! Mas eu não... Não... Não fiz essas coisas não! Mas a senhora já vendeu, foi? Nunca! Ah, Maria! A senhora tá encomendada pra fazer uma peruca com a minha que tá ficando careca! E agora? Como é que nós vamos fazer, hein? Eu não sei! Eu nunca fiz essas coisas não! Nunca... Negunciei com essas coisas! Nunca... Nunca fiz esse negócio não! Mas a senhora vende cabelo no quilo aí no metro! Como é, hein? Não! Eu não vendo essas coisas não! Não! Não tenho cabelo... Salão! Não tenho essas coisas não! Nunca... Eu nunca nem tive! Não tive o quê? É... Salão! Eu nunca cometi essas coisas não! Não, mas não é salão não! É cabelo! Pronto! É isso mesmo! Mas cabelo que tem aqui, Dona Noelia! Não é da cabeça não! É do braço! Que a senhora ia tirar pra vender! Tira da sua mãe! Viu? Você não parece um catete, né? Tira da sua mãe! Porque você... Você liga pra casa... Eu sou uma pessoa de bem! Eu sou uma mulher de respeito, viu? Carpetis? Meuアara!!! Que franja é joia! Eu tenho mais carpete na minha! Matou tirar da senhora! Atualmente, doutor! Essa carpete não tem alta escorte-maciais, nem tem estabilidade norte-americana! Eu vou ter os braços cabeludos, né? É, nem hoje. Carminha, você que é um cientista, mamãe, tem cabelo suficiente pra fazer um carpete, por exemplo? Tem, na parte da escote. Tem, não. Eu não vou ligar de novo, não vou nada. Legal, 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 legal. Mentiroso, que era tudo liso. Pegou? Noelha, carpete. Olhado. Homem. Homem. Que é? Tá perto, tá aí, tá? Tá no teu c**o. Na tua d**o, tua b***** da tua mãe. É onde? A b***** da tua mãe é pra o c***** teu. Aí, mãe. Puxela a boca pra falar aquele nome. Aí é dois jovens. Lito, né? É, 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 é. Eu não vou ligar mais, não vou morrer, bruto. Liga, 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 liga. Por que? Ela falou pouca ontem do tamanho? O jeito que ele fez aí, o tamanho é direito e o daí o... Obrigado, tá? Alô? Ei, não ela ainda tá vendendo cabelo? Vendendo o quê? Cabelo. Cabelo? Sim, o braço dela não parece com carpete, né? De tanto cabelo. Pois deve ser um viado que vai me dando um c***** e ar... Carpete? Pega o do seu pai e de sua mãe e compra e bota, viu? Bem cabeludinho, né? Seu b******, não fica ligando pra cá não, seu c*****, pra dizer isso não. Seu carpete? Aqui é casa... Aqui é casa de respeito, viu? Carpete? Aqui é casa de respeito. Respeito e de cabelo. Vá tomar num c*****, viado. Ei, você sabe com quem você tá falando? Eu tô falando com um b****** que ligou pra minha casa que não tem o que fazer, seu c*****. Acertou. 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 Pegadinha do moção. Aí é mijajando. Moção. Chefe, comer. Chefe, mamãe, cê sabe pra começar bem o programa, alguma receita feita na folha da bananheira? Sei sim, o bolo, o bolo Pé de Moleque. Pé de Moleque? Pé de Moleque. Aquele bolo tu não sabe não, conhece não, Pé de Moleque. Faz com farinha de trigo, com goma, aí faz com castanho, bota sal, bota açúcar, um pouco de açúcar, um pouco de sal, a goma, a farinha do trigo. Aí bota na folha da bananheira e bota passar. Aí se chama... Fica só uma delícia, o bolo Pé de Moleque. Pé de Moleque é teu cabelo. Chefe Marisolda, como é que se faz um mousse? Um mousse? Pode ser um mousse de limão. Pode ser de limão ou de maracujá. Um mousse. Um mousse? Então como é que se faz um mousse? Eu boto, assim, um pouquinho de trigo pra engrossar e o creme de leite. Ou limão ou abacaxi ou maracujá. É um pão, chefe? Ele se chama o mousse. Mousse. O mousse. O mosquito no teu foquito. Chefe Canícia, salve o dia de hoje. Pra uma pessoa que não pode comer carne, que prato você invita pra ela comer? A pessoa daria a ele um cozido. Só o pirão mesmo, sem carne, sem nada. Prepara o pirão, o cozido, já tá por fora. Tem proteína, tem tudo. É feito do caldo da carne. Só que não vai a carne pra ele. Ele vai comer só o cozido. É. Com o arrozinho branco, não pode ser carinhoca. Porque aí tem muito óleo, ofende. Carinhoca. É o arroz branco. Combina com o cozido. Pergunta aí quem conhece. Não tem arroz preto? Arroz branco. Não tem juízo bom, né? Mas é bom também. Uma buchada de carneiro, bem temperada. Pessoa come que peida. As elas falam em peida. Porque quem come buchada, panelada, sarapateu, tudo peida. E como ela não peida? É, porque você não tem forem, está salvo. E dá a senhora fechada. Mas hoje eu tenho um pano. Chefe Cone. Pegadinha do Muzão. Lama. Lama. Minha grande. Eu já tô lidando. Linha lá. Luda lá. Vamos ver se pega. Marisa, esse ovo é de Páscoa? É. Número 42. Lanejinho. Ô porro bruto. Vamos, vamos, vamos. Alô? Opa, Zeca. E aí? Como é que tá, Zeca? Quem tá falando? Não, é aqui, Zeca. É porque você disse que ia passar por aqui. Aí eu fiquei esperando. Nem ligou, nem disse nada. Eu tava querendo saber. De que, homem? Do remédio, Zeca. Aqui é da farmácia. Que farmácia? Aqui, homem. Não foi você que falou comigo? Aonde, homem? Pelo telefone de manhã. Não, eu não. Falou comigo, mandou só parar o remédio. Disse que passava aqui. Não, você tá enganado. Quem tá falando? Ei, ó, ele tá dizendo aqui que nem ele, não. Nem ele, não. Não sei o quê. Oi? Oi, Zeca. Põe, tá até aqui, ó. Uma lista aqui. É, um creme rugol. Foi você? Não. Um tubo de mercúrio. Rapaz, quem é que tá falando, hein? Oi? Quem é que tá falando? É Pedro. Pedro da onde? Da farmácia, Zeca. Tu falou comigo, agora eu ia dizer que não sabe. Que farmácia, seu filha da p... Ei? Tá pensando que eu sou o palhaço, é? Tu queria comprar fiado esses remédios, né? Ó, tu tenha cuidado, viu, seu palhaço. Liga pra quê? Porque se eu descobrir que foi você, eu lhe pinico em pedacinho, em pedacinho, viu? Ei, Zeca. Mas peraí, eu tô ligando pra você com educação. Você fica me esculambando. Por que que você não se identifica e diz de onde é? E eu não tô dizendo que é da farmácia, Zeca. Tá, p... Diga o nome da farmácia. Ei, Zeca, a farmácia tu ligou, pediu até modos. Vai tomar no... Magote e fela da p... Pra cá, sabe o que fazer, rapaz. Ai, tá vendo aí como você tá querendo comprar fiado? Eu tô... Opa, você é a esposa de Zeca, é? Tô. Opa, é o seguinte, eu dizia, é porque ele ligou pra cá, aí encomendou em remédio, aí quando eu liguei agora pra perguntar se ele vinha pra cá, ele me tratou com muita ignorância, viu? Não, ele não encomendou nenhum remédio, não, viu? Ele tá aqui em casa, não tem ninguém doente. Não, mas ele ligou pra cá, ele até encomendou em geração. Eu disse que eu não podia ir encomendar, ele tinha que vir aqui na farmácia, porque eu tô sozinho aqui. Aonde é a farmácia? A farmácia de Maria aqui. Não, não tem farmácia de Maria, não, me desculpe. Não, ai, chama ela aí, por favor. Não, ele não tá aqui, não. Ai, pois se Zeca vier comprar remédio aqui, eu não vendo mais, não. Bom, pô, já caçar emprego e já procurar quem foi que ligou pra você, viu? Ai, tô falando sério, Zeca pediu pra mim os remédios. Não, aqui não tem ninguém doente, não. Ai, não queria nem dizer, Zeca encomendou até uma injeção pra eu meter na sua terra. Não, pois venha me meter aqui em casa, que meu marido tá ali esperando você na porta com a doce. Não, porque na testa é mais barato. Ai, nós enfia tudo em seu c****, que você deve tá precisando, né, meu amigo? Não, esse Zeca encomendou, você não tá precisando, me desculpe. Não, não tem história de me desculpe, não. Venha deixar aqui em minha casa, que aí você vai ver o que é que tem pra você. Não, agora não vou, mãe, não. Eu queria falar com o Zeca, ele já pediu injeção, aí que a gente sentar nem precisando. Opa. O que ele tá falando? Ô, eu tô aqui da farmácia. É porque eu já falei com o Zeca, aí com a mulher dele, aí. É porque ela encomendou um creme, que é pra passar na hemorroida. Você, você, você faz no c**** sua mãe. É, na hemorroida. Você é responsável, cabra, você é vergonha. Ai, mas cura até aquelas de botão. Você faça mesmo no canto do c**** da sua mãe, que ela deve estar precisando, cabra irresponsável, você é vergonha, corno, viado. Ai, mas depois de passar esse remédio, a pessoa pode comer pimenta e tudo. Arranja uma c**** dura, grande e grossa, daí bota no seu c**** que você deve estar precisando. Ah, quanto eu morra com essa hemorroida aí, não quer curar? Você quer uma doze, é, toda enfiada na sua boca, pra você amanhecer aí com c**** cheio de formiga. Ai, o que é que eu vou fazer agora que Zeca, não tem mais como fazer remédio? Caça uma c**** bem dura, bota no seu c****. É... Musão, 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 purê da fuleira, gente. Vem, tá tudo preparado, é só você chegar. A turma reunido, o DJ vai tocar. Sua música preferida, agitando a balada. E a pitu-pola tá no ponto, bem gelada. Se você fica online procurando bandas novas que quase ninguém conhece, a banda larga da GVT é pra você. Agora, se você usa internet só pra baixar aquelas músicas clássicas que não tocam mais na rádio, a banda larga da GVT é pra você também. Com GVT você tem tudo pra ser como quiser. Ultra banda larga de 25 mega por apenas R$ 25 no combo ilimitado GVT. Conte com a gente pra ser você. Ligue grátis 10325. Consulte os termos no portal. O fenômeno está no ar. Fala, fala moção. Não me interessa se ela é coroa. Se for coroa de flores, eu levo pro seu enteiro. O Brasil para nesse momento. O Brasil para nesse momento. Obrigado pela sua audiência. E a coisa? Eu vou ligar agora pra Giojete. Giojete? Que nome? Não, porra não. Eu vou dizer que ela, ela quer que todo mundo em casa use máscara. Que isso? Que ela é fraca de flores. Ah, não é menino. Giojete 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 Será aí? Chama, chama, chama Giojete Alô. Opa, Dona Jovete, tudo bem? Tudo bem. Dona Jovete, eu estou ligando para a senhora, porque algumas pessoas estão reclamando porque a senhora só está andando de máscara aí pela calçada, está entendendo? Rapaz, vai te fechar, rapaz. É sério, o pessoal está passando pela sua casa e está se assustando. Eu mesmo não me passo para isso não, rapaz. Eu sou uma pessoa que eu não gosto desse tipo de safadeza, não. Por isso é que a senhora está assustando os outros, botando máscara e fica assim em cima do muro. Quando a pessoa passa, a senhora assusta. Escuta aqui, você está ligando de onde? De onde vem essa ligação? Aqui do posto, é porque duas pessoas já foram internadas com susto que levaram, entendeu? Não me passo para isso não. Quem lhe informou, lhe informou muito mal. E eu sou uma pessoa que tem o que fazer com a senhora. Tem o que fazer. Não me passo para isso não. Pois, Dona Jojeto, disseram que até os meninozinhos ficam por aí, o povo passando e eles assustando de noite. Eu acho que é bem os netos da senhora. Na minha casa? Sim. Eu nem tenho netos. Na minha casa mora eu e minha mãe, meu amigo. Pois eles podem estar brincando com essas máscara e a senhora não está nem tendo conhecimento. Aqui na minha casa, não. Dona Jojeto, a senhora garante que não estão usando essas máscaras. Eu acho engraçado, rapaz. Eu tenho o que fazer. Eu não vou passar para cá conversando sobre isso, não. É, porque isso aí é chato, né? A pessoa vai passando e o outro fica dando susto com a máscara. É. Eu não sei, não. Eu não dou notícia disso, não. E na minha casa, graças a Deus, nunca... Nem pelo carnaval a gente usa máscara assim. Ah, então, Dona Jojeto, eu acho o seguinte. Já que a senhora não está usando máscara, então é a cara da senhora mesmo, que a senhora é muito desabonitada. A senhora tem uma feição tão fraca. É, a sua... A sua... E a sua é pior ainda. Você é feio assim desde que nasceu ou está usando máscara? É, você é uma... Safada. Filha da... Ah, mas você é demais, viu, Jojeto? É um viado. É um viado safado. Ah, eu vou lhe dar para a polícia dizer que você está assustando o povo, viu? Ligue que eu estou... Eu estou vendo. Você não está me chamando de que a minha cara é uma cara de massa? Mas não é máscara, não. É feiura mesmo. Fica incrível. Que mãe, não é? Exatamente, Doutor. A pessoa não usa nem no carnaval. E a... O... 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 Alô? Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Eu queria falar aí com o José, que ela tá aí. Na sua b****. Mamãe, mulher. Não tem mais isso aí, né? Você ligou numa rapidez, mamãe. Diz não sei o que, não sei o que. Quando ela faz assim, é o nervo que tá fraco. É o que? Dilateja! Dilateja! Não vou ligar de novo né, vou lá! Homem! Alô? Eu queria falar com você, mas tem como você tirar a máscara? Vai falar com a ra**** da sua mãe? Tu é bonita assim só no escuro, né? É, é a sua mãe. Ei, mãe, é bonita, né? Da sua laia, não. É, da sua laia não sou eu, nojento, safado, viado, safado. Ai, pai, deixa ele ligar pra mim, viu? Eu tô ligando pra tu, rapaz. Tá. Viado. Bicha linda. Eu sou mais balada, essa bicha. Ô, 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 ô. Ô, pecado de amor. Que nóis. Mamãe, esse rá que ela disse com a senhora é o quê? Rapacaxa pego. Posso lascar. Eu mesmo não vou ligar mais novo, não. Lega, 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 lega. É rapa, 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 rapa dura. É rapa dura, rapa dura. O que é isso? O, o, o. Alô? Pela voz, tu não é feno. Não, tu tá pelo avesso. Uma p**** da sua mãe, seu feio, seu cachorro da moleca. Ao respeito. Eu sei que é feio, cabra, bandido sem vergonha. Eu vou desligar, senão tu vai me matar de susto. Será da p****, filho de uma p****. Ô, povo, eu sei. Tá fiado, né, mamãe? Ô, 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 ô. Não tem certeza. Você é antipático. Você é chato. Continua a pegada de ar, continua, pula, aré, e lá no site, por aqui, é um caos, é um beijo, é um ouço, é um ouço!